O acervo colocado à venda pela família Bevilacqua recebeu a visita da historiadora Valda Weine em 1995, no Rio de Janeiro. Mas, de acordo com o inventário publicado pelo tribunal, o valor pedido inicialmente era alto demais e foi considerado irreal pela Secretaria de Cultura. Quatro anos depois, Águia da Passos, conterrânea de Clóvis Bevilacqua, negocia a compra do acervo. A presidência do desembargador Aris Cisne, ele criou o memorial do judiciário e, quando foi na presidência do desembargador Zé Maria Mello, ele continuou e se interessou de comprar o acervo do Clóvis Bevilacqua. E, para isso, ele me chamou e mandou que eu negociasse com a família do Clóvis Bevilacqua. A escrivaninha onde Clóvis escreveu o último parecer, além de objetos pessoais que pertenceram ao jurisconsulto, formou o acervo Clóvis Bevilacqua.